Oi meus queridos, como é que vocês estão? Daqui a pouco eu vou tentar fazer um ao vivo com esse tablet. Porque o celular eu não achei ainda um ângulo bom pra ele. Eu achei aqui atrás, mas aí eu vou ficar de costa pro celular quando eu estiver lavando louça. Né? Então, eu vou ver se eu consigo fazer ao vivo com esse tablet. Se não ficar escuro, vai ficar escuro, gente? Eu acho que vai. Se gravado tá escuro, aí. Gravado tá escuro. Imagine ao vivo, né, gente? Imagine ao vivo. Gente, o calor é esse. O calor é esse em volta do altar. Mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir os meus objetivos. Ainda não achei o celular top do jeito que eu quero, não. Que deixe a tela clara do jeito que eu quero. Igual esse tablet aqui. Mas ao vivo, ao vivo, eu não sei se ele fica claro. Gente, olha a loucira. Hoje eu não tive tempo de lavar e está caindo água. Então, eu não posso perder tempo. Tenho que arrumar a louça. Depois eu vou colocar a roupa para bater. Ah, isso é hora. É hora, gente. É hora. Eu vim do trabalho agora. Vim do trabalho agora. Agora, agora, agora. Agora a minha vida é assim, corrida. De manhã ou vai no mercado, ou vai no banco, ou vai no sacolão, ou vai, sei lá. Mas é alguma coisa, né? Igual hoje eu tive que ir buscar o óculos da menina. Estava pronto. Todo dia. Amanhã eu vou ter que sair de novo. De novo para resolver um problema. Então, gente, aí como chega ainda tem que fazer comida. Pensando, é punk. Aí não tem tempo de lavar a louça. Olha a hora que eu vou lavar a louça. Agora. Agora, agora, agora. Acabou que eu vou tentar fazer um ao vivo, né? Eu vou tentar. Vou tentar fazer no tablet. Será que vai ficar escuro? Não sei. Eu vou tentar daqui a pouco fazer um ao vivo no tablet. Como vocês estão, povo lindo de Deus? Espero que vocês estejam muito felizes realizados. Graças a Deus por isso, né, gente? Queria eu. Queria eu. Deus, meu tempo vai chegar. Meu tempo vai chegar. Minha hora vai chegar. E eu vou também cantar a vitória também. Deus é bom, né? Deus é bom lavar essa geladeira. Já falei isso várias vezes, né? Tem que lavar essa geladeira. E o tempo, gente? O tempo. A preguiça e o tempo, né? Não adianta você ter disposição e não ter tempo de lavar a geladeira. Então, tanto calor. Porque se eu for lavar a geladeira agora, eu vou inventar de fazer vídeo. Eu posso fazer um vídeo. Eu não gosto muito de fazer vídeo ao vivo, não, gente. Cado nos comentários. Hoje. Já tentaram me entristecer hoje. Mas aí a gente tem que se acostumar com isso também, né? A mulher falando que ela ia trocar de canal porque ela tava vendo só uma pia cheia de luz. Eu não tava vendo mais nada. Ela queria ver meu rosto, gente. Olha só. Queria ver meu rosto, eu acho. Mas aí eu relevei, né? Relevei, não discuti com ela, não briguei com ela. Fiz nada contra ela. Relevei. É assim que eu sou, gente. Releve. Né? Aí eu vou tá lavando a geladeira ali e eu não vou ver o que que tá se falando nos comentários. Apesar que os comentários pra quem vê é só eu, né? Eu acho. Eu tava lá procurando agora os comentários, não achei o comentário da mulher. Agora que ficou lá gravado, lá, né? Então, por um lado, é besteira a gente se preocupar com o comentário. Porque depois ele some. O comentário some depois. Gente, que calor. Meu Deus do céu. Ô, meu Deus. Dezembro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. A gente tem... Fora os dias que chove, né? A gente tem três meses de calor. Tirando os dias que chove, no certo seria quatro meses de calor, mas como tem dia aqui, né? Meio de fevereiro é o mês que mais refresca, né? Eu acho. Agora, agora, agora. Eu preciso de Jesus aqui agora. Gente, que calor é esse, meu pai? Que calor! Ai, gente, eu gostei de fazer ao vivo. Eu acho que hoje eu fiz uns três ao vivo, eu acho. Não, realmente. Eu só mostro o mesmo canto da casa. Realmente. Por quê, gente? Eu já falei. Eu preciso ajeitar aqui primeiro. Ajeitar algumas coisas por aqui. Trocar esse fogão, pintar essa parede. Entendeu? Aí o cenário vai mudar um pouco, né? Tô esperando. Deus vai cumprir. Vai cumprir com a profecia da minha boca. É, mas a gente tem que determinar, né? Tem que determinar e esperar. Deus vai cumprir com todas as promessas ditas a mim. Ele é fiel para cumprir. Ah, com o tempo, vocês vão ver, vai ficar legal. Legal mesmo. Eu vou conseguir um ângulo legal. É que, na verdade, eu não quero mostrar a cozinha toda. Nem se ela fosse bonita. Nem se ela já estivesse pronta. Eu que não quero, entendeu? Acho que não precisa, né, gente? Aí teve uma mulher tadinha. Tão legalzinha. Eu nem gravei o nome dela. Ela é sua cozinha linda, Érica. Ai, que gracinha, gente. Eu acho tão bonitinha. Um amor. Educada, muito amorosa. Tadinha. Ela falou meu nome. Ela falou, eu acho a sua cozinha bonita, Érica. Eu falei, né, que eu ia ajeitar a minha cozinha. Para depois... É, mostrar mais coisas. Não mostrar só a pia, né? Tadinha. Ela falou isso. Primeiro, ela agradeceu, né? Eu falei que pessoas educadas, né? Pessoas educadas. Eu gostava, assim, de pessoas educadas, né? Que dão bom dia. Fala coisas boas, né? Aí ela tinha dado bom dia. Ela tinha dado bom dia e eu falei isso. Eu gosto, assim, de pessoas educadas. Falam coisas boas nas mensagens da gente, né? Interagem com a gente com mensagens boas, né? Tá vendo? Aí ela, obrigada. Ela, obrigado, Érica. Eu não sei o nome dela, mas se ela estiver assistindo o meu vídeo agora, ela sabe o que eu estou falando dela. Aproveita e curte o vídeo, tá? Você, maravilhosa. Que entrou hoje de manhã no vídeo ao vivo, interagiu comigo aí. Foi muito legal, foi muito educada. Muito obrigada. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querida. E seja sempre bem-vinda. Fique à vontade. Daqui a pouco, eu vou ver se eu faço o vídeo ao vivo. Vou ver. Quero fazer nesse tablet. Eu vou tentar. Às vezes eu acho que vai ficar escuro e não vai. Será? Nunca fiz ao vivo nele, não. Vou tentar pra ver. É a resolução da câmera da frente. Se for 8 megapixels, fica escuro. Não adianta. Esses aparelhos antigos, a maioria é 8 megapixels. Não adianta. O pessoal quer ver minha cara feia, gente. O que eu posso fazer? Ai, a mulher reclamou. Ai, só tô vendo uma pia cheia de louça. Tô vendo mais nada. Vou passar o vídeo, ó. Ai, meu Deus. Mas ela tá perdoada, em nome de Jesus. Tá perdoadíssima. Perdoadíssima. Perdoadíssima mesmo. Em nome de Jesus. É assim que a gente tem que ser, né? Perdoar. Perdoar. E seguir em frente. A gente tá perdoadíssima. Daqui a hora, se eu fizer vídeo ao vivo, se ela entrar, falando mais alguma coisa. Perdoada já por antecipação. Já está perdoada por antecipação. É assim que a gente serve. A gente quer morar no céu, tem que ser assim, né, gente? Ui, mosquito em cima de mim. Sabe, mosquito? O ventilador tá ligado aqui fraquinho, gente. Porque tá muito quente. Se eu aumentar o volume do ventilador, vai fazer barulho forte aí. Vocês não vão conseguir me ouvir, né? Deus, é fiel. Ai, que bom lavar a louça. Gente, tá caindo água desde cedo. Graças a Deus, né? Porque eu não lavei, não pude lavar a louça de tarde. Sabe por que também? Minha cozinha é muito quente à tarde. Bate o sol aqui de frente. Vocês sabem aqui nessa janela, né? Aí, ó. Muito quente, gente. Um forno. Um forno. Deus é fiel. Para cumprir. A pizza agarra no prato, né, ó. Todas as palavras ditas a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. E é que eu vou fazer uma ao vivo, hein, meu povo. Ai, gostei dessa experiência. Amei. Amei as tarefas. Gente, a minha cara é quase a mesma, no gravado como no ao vivo. A diferença é que no ao vivo fica escuro. Não tem jeito, meu povo. Fica escuro. Nem trocando celular, não tem jeito. Eu achei que ficou escuro a gravação de hoje de manhã. Quer dizer, não ficou escuro. É que eu tô tão acostumada com esse tablet, aquele clarão na minha cara. Qualquer coisa, eu acho que tá escuro. Para cumprir. Se alguém manda alguma mensagem engraçadinha, na hora do ao vivo, é só apagar, né. E o pior é que eu nem consigo enxergar, gente. Só se eu colocar aquele no fundo de garrafa. Só se eu colocar meu fundo de garrafa, eu consigo enxergar o que a pessoa tá falando. Vocês acreditam? Sério mesmo. Senão eu não consigo, não. É muito pequenininha as mensagens do ao vivo. Ah, vai ficar na frente. Que graça. Vai ficar na frente. Ele quer ficar na frente. É que eu botei pra baixo. Ai, meu pai. Para cumprir. Gente, calor. Tem tanta louça. Eu vou dar uma pausa e volto quando tiver no final? Ou não? Ou deixo? Deixar, né? Vou lavar essa louça aqui pra de manhã tá limpinha, né. Pra eu fazer mais um ao vivo dando bom dia pra vocês. Uma louça limpinha, né? É que aqui em casa vocês já sabem. Não, infelizmente, não dá pra lavar a louça todo dia. Só se tiver caindo água. Nem louça, nem roupa. Não pode. Não, se não tiver caindo água, a gente pode ficar sem água. Entendeu? Aí, ontem eu não lavei, né? Eu nem sei se hoje tava caindo água. Acho que não tava, não. Ai, gente, falou. Tomei um banho agora. Troquei de vestido. Mas ainda tô com calor. Quanta gente vivia nessa terra, né, minha gente? A gente ainda vai passar verão. Quem mora na praia, eu já morei, tá? Eu já morei em frente à praia. Rouba o tempo, meu Deus do céu. Tinha tanta saudade, queria tanto tá lá. Eu posso ir pra lá se eu quiser. Eu conheço muita gente lá. Mas a minha família tá aqui precisando de mim, entendeu? Meus pais tão aqui precisando de mim, tão velhinho, né? Então não posso ir pra lá agora, não. A não ser que fosse por um motivo forte, entendeu? Agora, ir por ir, eu não posso fazer isso. Ah, vou pra lá porque lá é praia. Aí viram as costas pra minha família. Eu não posso fazer isso. Meu pai pra minha mãe, viram as costas pro meu pai pra minha mãe. Eu não posso fazer isso. Se fosse um motivo sério, um motivo grave, sério, aí sim, aí eles iam ter que entender, né? Pra arrumar alguém pra botar no meu lugar, né? Mas... Ir por ir não, aí, né? Aí... Isso daí é muito, né? Isso aí é muito egoísmo da minha parte, né? E pra lá... Atenção do pai mesmo. Ô, meu Deus, onde eu vou botar essa panela? Na minha cabeça. Tá aqui mesmo. E pra lá, por ir, porque é verão. Aí, né? Não tá certo, né, gente? Só se fosse por um motivo forte. Sair daqui. Só se for por um motivo forte. Gente, calor. Não sei se tem água gelada na geladeira. Aí, se eu tivesse ao vivo agora, talvez alguém ia falar nada. Ficar aqui o tempo todo vendo você lavar a louça. Ah, não. Vou sair do vídeo. Com certeza alguém ia falar isso, né, gente? Ih, caramba. Tinha que comprar água. Ai, vou mandar a menina lá embaixo pegar água na casa do vizinho. Vai lá pegar água lá embaixo. Acabou a água. Não tive tempo de comprar. Ah, mas vai ficar sem água? Você foi lá ver se tem, se não tem? Vai lá ver. Tu encheu a sua garrafa? Sim. Não tem água aí? Ai, dá um pouco pra que sede. Vai ficar sem água? Vai me dar a sua água toda a ficar sem água? Sai, gato. Puxa. Ai, gente, e agora? Não tem água. É tanta coisa. É tanta coisa. Nem vi que o garrafão tava sem água. Eu tenho dois garrafão. Eu tenho dois garrafão pra isso não acontecer. Mas eu esqueço de abastecer. O certo é ficar dois garrafão. Um no uso e um no canto fechado. Eu tenho dois garrafão. Mas eu esqueço. Tem muita coisa na cabeça. Tem muita coisa pra resolver. Aí amanhã eu tenho que sair pra resolver um problema. Quando eu chegar eu tenho que ir lá comprar água. Pessoal, esse calor sem água pra beber? A gente não bebe água da bica, não. Bebe água. Água mineral do galão. De 20 litros. Tinha que ter um filtro, né? Uma vez eu comprei um filtro de barro na Shopee. Quando chegou aqui em casa ele chegou todo quebrado. Nunca mais eu comprei um filtro por correspondência. Nunca mais. Oi. Oi. Gente, que calor. Calor é esse em volta do altar. É o poder de Deus que está neste lugar. Ui. Ai, Jesus. Calor é esse em volta do altar. Oxe. Uma boa louça. Graças a Deus. É bom mexer na água no calor, né? Mas vocês estão aí meia hora vendo eu lavar a louça, né, gente? Tá vendo? Eu me preocupo com vocês, tá vendo? É porque eu tô doida pra fazer ao vivo. Eu tô aqui doida pra acabar essa transmissão. Pra tentar fazer ao vivo. Cismei com isso e agora? Cismei com isso. Devagar vai estar tudo certo. Vou conseguir um ângulo bom. Um celular bom. Que deixe a frente clarinha. Bem clarinha. Não precisa ser assim como o tablet, não, né? O tablet fica claro daquele jeito. Não precisa ficar branco daquele jeito, né? Mas só um pouquinho mais claro. Fica só um pouquinho mais claro, já tá bom. A claridade me favorece. Eu gosto. Acabou a louça, gente. Que loucura. Vamos jogar esse bicho fora. É o poder de Deus que está neste lugar. Deus é tão bom, né? Defende a gente. Cuida da gente. Isso tudo é cuidado. Tudo cuidado. Defende a gente, né? Maravilhoso. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo. Pois salvou-me a mim. Uma coisa que a gente não entendia. Antigamente não entendia, né? Agora a gente entende. Que é o cuidado dele. A preocupação dele, né? Ele manda o sol, manda a chuva. Tudo para o nosso bem, para nos guardar, nos proteger, nos esconderijo dele. Tudo que ele faz é para nos guardar, nos proteger, nos esconderijo dele, né gente? Tudo. Entendi, eu quero sair de casa e não posso. A gente tem que entender. Ele até reclama. Poxa, eu queria comprar isso, eu queria comprar aquilo. Aí aquela chuva forte, aí não dá para sair. Mas isso tudo é o cuidado dele. Ele só demonstra o amor dele, que é tão grande, né? Não permite certas coisas para guardar, para cuidar. Ah, minha torta, gente. Eu vou encerrar esse vídeo com minha torta. Sai daí, migal. Eu vou te dar, peraí. Pediu uma ração, olha só, toda hora. Maravilhoso. Vocês acreditam que eu não sei hoje? Comi pizza de novo agora, quando eu subir. Eu vou comer pizza de novo. Que amor. Deixa essa água aqui baixar, eu vou comer um pedaço de torta e vou me despedir de vocês, porque eu estou doida para fazer ao vivo. Vamos ver se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, eu faço amanhã de manhã. É, gente, porque fica escura. Ai, fica escura a tela. Ontem eu experimentei e coloquei luz. Aquela luz me cegou. Eu estava falando com vocês ali, mas eu não... Eu não estava enxergando nada. Eu não estava enxergando nada. Não estava enxergando nada. Ontem à noite que eu botei aquela luz forte. Não estava enxergando nada. Beijinhos. Maravilhoso. E a minha mesa aqui, né? E agora? Não tem água para beber, gente. E agora? Porque eu saí hoje de manhã. Não tive tempo de comprar água. Gente, as minhas bases, ó. De manhã eu coloquei base para sair, né? Eu coloco porque eu fiz esse troço preto no olho. Aí eu coloco base embaixo, coloco base em cima. Esqueci de espalhar. Apareci no vídeo ao vivo. Cheio de base no olho. Na hora do vídeo que eu... Ai, meu Deus, o que é isso aqui? Que micão, micão. Que King Kong. Não é nem o mico. Que King Kong que eu paguei. Cheio de base no olho. Como podia saber. Gente, eu ainda vou fazer um óculos. Agora não. Porque agora não dá, né? Como eu acabava de pagar esse, por exemplo. Eu vou fazer um óculos. Combine com o meu rosto, né? Esse óculos eu ganhei. Só que eu tenho que pagar a pessoa, né? Se ele falar que eu não preciso pagar. Se a pessoa falar não, não precisa pagar, não. Aí eu vou dar um jeito de fazer outro, né? Esse eu ganhei. Só que eu vou tentar pagar, né? Não sei como, mas... Vê a gente proverá. Aí se a pessoa não aceitar, o cara lá da ótica. Não aceitar. Não ganhei de presente. Só que... Eu falei que eu ia pagar, né? Falei que eu ia pagar. Se a pessoa da ótica realmente me presenteou, realmente... Eu vou tentar fazer outro. Gente, eu sou muito chata pra óculos. Muito chata. Todo mundo fala que ficou bom. Porque assim, pessoalmente, olhando, realmente... Ficou bonito. Porque na rua ficou todo mundo olhando pra minha cara, gente. Ninguém me olhava. Eu passava na rua, ninguém olhava pra mim. Ninguém me olhava. Vai com esse óculos novo, fica todo mundo olhando pra minha cara. Não sei se eu tô com cara de palhaço ou se tá bonito. Não sei se eu tô com cara de palhaço ou se não. Vê se o novo fica todo mundo olhando. Então, eu acho que Na câmera Fica estranho Estranho pra caramba Mas pessoalmente fica legal Eu acho Gente, como é que se emagrece Isso aqui? Fala pra mim Bem que se emagrece Isso aqui Tem como não O campo tá frenético Quando a gente faz vídeo ao vivo A gente tem que estar preparado Pros comentários, né gente? É só apagar Só apagar Não gostou do comentário? Apaga, né? Não sei se tem como apagar Tô começando a mexer nessas coisas agora Tô começando a mexer nessas coisas agora Gente Não me despedindo Porque eu tô doida pra tentar fazer ao vivo de novo Vou tentar Eu dependo de muita coisa Eu dependo do telefone não ficar escuro Eu dependo da internet Dependo de muita coisa Então eu vou tentar Quando eu conseguir Aí eu faço outro ao vivo Hoje ou amanhã de manhã, tá bom? Beijo Até mais Se Deus quiser Deus abençoe a todos Tenha uma excelente noite Um ótimo final de semana Tudo de bom pra todos Amo vocês Tem mais tarde ou até amanhã Se Deus quiser Deus abençoe Um ótimo final de semana